Boa galera, meu nome é Kucho, vocês estão bem meus amigos, tudo tranquilo? Olha onde nós estamos hoje, imagina o voo de drone aqui, como é que vai sair? Vocês estão bem meus amigos, tudo tranquilo? Tô passando aqui pra desejar pra vocês um feliz ano novo, repleto de muita paz, muita prosperidade. Tô aqui ó, pegando uma aguinha aqui, lavando a alma, tirando as impurezas de 2022, porque 2023 vai ser só progresso. Fiz um voo pro drone aqui, tô aqui curtindo com a minha família, tá cheio aqui ó, graças a Deus um dia ensolarado. Vou pedir pra vocês aí, pra não se esquecer de deixar aquele like, se inscrever no canal pra 2023 a gente chegar daquela forma. Beleza meus amigos? A todos, um feliz ano novo, muita paz, muita saúde, prosperidade na vida de vocês. Vou terminar com essa imagem pra vocês aqui ó, pega, vem com o Joe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL